A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que foi que deu no... Espera! Ah, que pressa! Como faz isso, menino? Nem mesmo o Superman recarrega tão rápido. Tá legal, Dangerous. Podem sair. Só mais alguns minutos para esta máquina acabar de aquecer e devorar Genebra. O que vocês acham? Na teoria, um risco alto a correr. Arrisca. Vai lá. O que você tem contra Genebra, hein? Nunca gostei da comida, mas o menu está melhorando. Sou só para aperitivo. Esqueceu? Esse é o prato principal. Espuma. Você acha que espuma pode me segurar? Ou me impedir de esmagá-lo com um pensamento? Tenho poderes de Kryptoniano e Marciana combinados. Mas algum desses poderes pode livrá-lo antes de eu sabotar seu brinquedo mortal? Esse aqui pode. Quanta esperteza. Queriam me explodir com um gás inflamável, mas esqueceram. Eu tenho dose dupla de vulnerabilidade. O fogo não pode me tocar. A menos que você almoce meus poderes e absorva minhas fraquezas como um acompanhamento. Não. Não! Ah, cuidadinho. Caiu mal, foi? Agora é com a gente. Valeu pela dica. A propósito, ajudou a preparar a coleira inibidora com antecedência. Fico feliz em ajudar. Olha, quem diria ele tocou na mão de uma possível traidora. Mente aberta. Eu acho que eu nunca tinha visto vocês três em ação antes. O Superboy é meio esquentado, mas eu não sou muito diferente. Vocês podiam ter nos traído. Mas não. Me desculpem ter duvidado de vocês. Não existe dedo duro. E aí E aí E aí E aí